Cleisson, queria que você avaliasse como é que foi esse jogo, como eu falei pro Tarcísio, foi um jogo que teve derrota, mas o Ituano saiu de cabeça erguida na Copa do Brasil. Com certeza, a gente saiu de cabeça erguida, sabíamos da dificuldade que ia ser aqui dentro de casa, ainda mais pela vantagem que eles viam jogar, mas a gente não perdeu qualquer equipe, perdemos uma equipe que com certeza vai brigar pelo título da Copa do Brasil, conseguimos fazer gol neles, fazia tempo que não tomava gol, e acho que a gente merecia a vitória, mas futebol tem dessas coisas, tem dia que a bola não entra e eles foram mais felizes nas finalizações. O Ituano jogou de igual para igual contra um time que foi sem finalista da Libertadores. Verdade, a gente jogou de igual para igual, a nossa proposta era jogar de igual para igual, jogar para frente, mas infelizmente acabamos tomando um gol no começo do jogo, onde complicou um pouco mais a nossa situação, mas a gente continuou jogando, continuou de cabeça erguida, conseguimos um empate, mas tá bom, a gente sai de cabeça erguida da competição, fizemos uma boa campanha, e não é sempre que isso acontece. Cleisson, bacana que o torcedor que às vezes é muito criticado aqui, que tu compareceu hoje, e o legal é que mesmo depois do gol, continua incentivando, torcendo, querendo uma vitória, pelo menos um gol do Ituano, o pessoal tá de parabéns hoje também. Com certeza, tá de parabéns, o torcedor tinha que ser sempre assim, porque hoje o que eles fizeram aí foi de se dar os parabéns, porque a gente tava precisando deles e eles compareceram numa hora importante. São Bento, quer jogar ou quer descansar? Tô suspenso, não vou poder jogar, mas queria muito jogar, mas aí eu vou andar descansado, que tem mais pela frente.